Morena faceira formosa e tão bela Tu és a donzela deste meu rincão Cabelo enfeitado e um top de fita És a mais bonita que enfeita o salão Seus olhos tão lindos são dois pirilampos Que ilumina os campos nas noites agragana Lábios cordeirosa e vestido de chita Cartão de visita das terras pampianas Morena faceira a tua beleza Pela natureza foi feita somente Com este vestido tão lindo enfeitado Fazendo rodado pra mexer com a gente E quando tu passa sorrindo e dançando Eu fico pensando que bom que seria Se eu pudesse um dia contigo ao meu lado Em versos rimados dizer-me em poesia Porém na faceira se isto acontecesse Que tu atendesse o pedido que fiz Te juro por Deus que eu agradeceria E prometeria fazer-te feliz Se me acontecer esta felicidade Com sinceridade quero te falar Eu construiria na beira da estrada Uma linda morada pra nós dois morar Uma linda morada pra nós dois morar